Música 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 Onde? Música 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 Pô Vira atrás do chão agora Vira atrás do chão Boa! 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 Música 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 Tá bom, só isso. A banda. E aqui é ativado? Entendeu, gente? Já sai, faz a banda. Bem rápido. E aí, ó. Fica aí, rapaz. Aí vai ativado, ó. Tá bom? Eu não entendi a chibata, velho. Pode ir a chibata. Pode ir a chibata de novo. Pessoal, o pessoal de Magnovo só faz só a banda, tá bom? Só se tá refrigerado, hein, pra dar a chibata. Derruba a chibata, hein? Esse aqui não sai do seu. Isso aí. Não se acorre, não.